Gente de um motociclista que acabou provocando um acidente e fugindo do local, deixando um enorme engavetamento na PR317. Que história é essa, Pê? Foram seis automóveis envolvidos neste acidente que parou a PR317 próximo à saída para Paysandu. O primeiro veículo envolvido era conduzido por uma mulher, um HB20, e essa mulher relatou à polícia que freou bruscamente na rodovia para não atingir um motociclista que estava caído na via. Em seguida, outros cinco veículos acabaram se envolvendo nessa situação. Já o motociclista, que seria o causador deste acidente, acabou fugindo do local, não foi encontrado. Para entender um pouquinho melhor essa história, nós temos a entrevista com o capitão Cruz da Polícia Rodoviária Estadual. Confira. Chegando no local, todos estavam bem, infelizmente, nada, ninguém acabou se ferindo. E relataram que o causador seria sido uma moto, um condutor que teria caído na rodovia, na pista. E o primeiro carro, ele acabou freando para evitar um atropelamento. Nisso, os demais veículos, acabou infelizmente, um colidindo com o outro e acabando gerando esse acidente aqui, nesse local. Diante dessa informação, que um motociclista tinha caído, após acontecer todo esse sinistro, esse acidente, ele acabou se levantando, pegando a sua moto e invadindo-se do local, abandonando o local do acidente e não dando atenção e verificando o que teria acontecido. O importante é a atenção por parte dos condutores, principalmente manter a distância para evitar esse tipo de colisão. O corpo de bombeiros chegou a ser acionado, mas, como disse o oficial da Polícia Rodoviária Estadual, felizmente, ninguém se feriu, não foi necessário o encaminhamento ao hospital. Tchau!